O relatório europeu Copérnicos confirma que 2023 foi o ano mais quente da história. Os dados que já vinham sendo projetados havia algumas semanas foram revelados ontem. De acordo com o órgão, a Terra ficou em média quase 1,5 grau mais quente. E esse quadro colocou o planeta perto do que os cientistas classificam como limite seguro. A alta da temperatura verificada no ano passado estava prevista só para 2030, mas o aumento da poluição e também o fenômeno El Ninho aceleraram esse processo.